Olá, quinto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, dia 9 de junho, nossa aula de geografia, e nós vamos falar sobre a região centro-oeste, que é a nossa região onde nós vivemos, né? Vamos lá, então. Um breve histórico da região centro-oeste. A história da região centro-oeste deve ser contada a partir do povoamento da região. Por muito tempo, o centro-oeste brasileiro foi uma área espanhola, devido ao Tratado de Tordesilhas. Essa parte onde nós estamos era a parte que pertencia à Espanha. Durante quase dois séculos, apenas jesuítas e espanhóis aventuraram-se nas áreas interioranas para catequizar os nativos, nas chamadas missões jesuítas. No século XVII, paulistas conhecidos como bandeirantes partiram para as atuais áreas do centro-oeste, em busca de ouro, prata e pedras preciosas. E também para capturar indígenas, para escravizar, e para capturar fugitivos, escravos fugitivos. Bom, o ouro foi encontrado pelo moderante Bartolomeu Buen da Silva em Anguera, mas o ouro era o ouro de aluvião, quer dizer, um ouro que acaba rápido, né? No final do século XVII e XVIII, fazendas de Goiás foram fundadas no centro-oeste, o que facilitou a forma lenta e gradual o povoamento fixo de algumas áreas. No século XIX, a região ainda estava pouco povoada, pois a concentração maior era no litoral e no norte brasileiro, com a extração da borracha nas árvores de seringueira. A ocupação efetiva, verdadeiramente, do centro-oeste só aconteceu no século XX, com o desenvolvimento de estradas de ferro e a industrialização do interior do país, que foi incentivada pelo governo federal, nos anos de 1930 a 1950, e principalmente na década de 60, com a construção de Brasília. Aqui nós temos o mapa com os estados e as capitais, Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Goiânia, Goiás, Goiânia e Brasília, que é o nosso Distrito Federal. Alguns dados gerais sobre a nossa região. Nossa região tem uma média, hoje em dia, mais ou menos de 16 milhões de habitantes. Esse censo que está constando aqui de 14 milhões é do ano de 2010. Foi o último censo que o governo federal fez. Esse contingente populacional é o menor entre todas as regiões do Brasil, com destaque para o fato de que 89% dessas pessoas vivem nas cidades. Com relação aos aspectos naturais, o centro-oeste brasileiro apresenta clima tropical semiúmido e úmido, com duas estações bem definidas, uma chuvosa e uma seca. Nós estamos saindo da chuvosa, pessoal, e estamos já na estação seca. O bioma predominante é o cerrado, como a gente já falou em outras aulas anteriores, mas também tem o Pantanal e as áreas de florestas, o Pantanal do Mato Grosso e as áreas florestais. No estado do Mato Grosso, nós temos a bacia hidrográfica do Paraguai, mas a bacia hidrográfica mais importante, maior, seria a bacia do Tocantins-Araguaia, que é a segunda maior do Brasil e alimenta todos os estados com exceção de Mato Grosso do Sul. Seu principal rio, no centro-oeste, é o Araguaia, que nasce em Goiás e é um dos afluentes do rio Tocantins. Nossa região, pessoal, possui belíssimas paisagens, como cachoeiras, rios, grutas, serras, chapadas e uma grande diversidade de animais espalhados pelo bioma. Mas o atrativo principal que a gente mais vê falar são as águas quentes de Caldas Novas e do Rio Quente, que é a maior instância hidrotermal do mundo. Hidrotermal, pessoal, significa que a água é quente e essa água quente, ela nasce, ela brota da terra, igual ali no Termas. Já está aí o nosso Termas, que é do mesmo jeito. Aspectos culturais da região centro-oeste. Nós temos uma das principais atrações culturais do centro-oeste, são as cavalhadas que acontecem em Pirinópolis, que é uma festa religiosa que alguns dizem que tem influência, talvez indígenas, mas ela representa uma luta medieval, uma representação de uma luta medieval que acontece. Nós temos também, além das cavalhadas, nós temos a procissão do fogaréu na cidade de Goiás, que é uma festa muito linda, eu já vi pessoalmente, é assim, arrepiante, muito bonita mesmo a festa do fogaréu na cidade de Goiás, que é a antiga capital de Goiás. No Mato Grosso, há uma dança típica, o caruru e o siriri, eu não coloquei aqui, mas tem o siriri também, que também faz parte das festividades da região. E nós não poderíamos deixar de falar, pessoal, do nosso estado de Goiás, que se localiza na região centro-oeste, tem uma população de 6.045 habitantes, esse de acordo com o índice de 2010. Faz divisa com Tocantins, Minas Gerais, Mato Grosso, O estado tem seu nome originário dos Goiáses, um grupo indígena que habitava a região quando os portugueses iniciaram a colonização do estado. Outros grupos indígenas também viviam em Goiás, dentre eles, os Caiaposo, a Croaz, os Bororos, os Carajás e os Chavantes, os Xerentes e os Chacriabás. Atualmente, ainda vivem pequenos grupos indígenas em Goiás, como os Canoeiros, os Carajás e os Tapuias. Bom, nossa cidade não poderia ter sido diferente, ela nasceu da intervenção dos paulistas que vieram para a nossa região nessa procura de ouro e prata. E Goiás tem uma história muito interessante sobre o Bartolomeu Buena da Silva, quando ele chegou lá perto da cidade de Goiás, lá onde foi fundada a cidade de Goiás, ele pediu aos índios que mostrassem onde tinha ouro. E os índios não queriam mostrar, não se sentiram na obrigação de mostrar para eles onde tinha ouro. E aí ele pegou e fez uma demonstração, pois é aguardente dentro de uma cuia e jogou álcool. E falou para os indígenas que ele tinha o poder de tocar fogo na água. E se os indígenas não contassem para ele onde tinha ouro, ele ia incendiar o rio, que é o rio vermelho que passa lá dentro da cidade de Goiás. E aí, como os indígenas têm uma ligação muito intensa com a natureza e necessitam, eles sabem que necessitam muito da água, que a água é primordial, eles se assustaram muito e acabaram mostrando para ele onde é que tinha ouro. Por causa desse evento, ele é chamado de Ayanguera, que significa Diabo Velho, na Índia Tupi. E aí ele acabou conseguindo extrair ouro nessa região, mas, como eu falei na leitura anterior, era ouro de aluvião, o ouro não demorou um tempo para acabar. Mas essa é a história do nosso Ayanguera. Essa aqui é uma foto dele, antiga, um desenho. E essa aqui é uma estátua que tem lá na cidade de Goiânia, na Praça do Bandeirante, no cruzamento da Goiás com a outra avenida, não sei se era Guaia, tem essa estátua lá. A Capitania de Goiás, criada em 1748, quando se desmembrou de São Paulo, incluiu o território que atualmente pertence ao Tocantins, mas nós somos separados do Tocantins agora. Os limites territoriais foram se modificando ao longo da história, a partir de algumas expedições iniciais e da chegada dos bandeirantes, que ajudaram a povoar a região. Ao chegar na província em 1682, Bartolomeu Buena da Silva, conhecido como Ayanguera. Bom, não poderíamos deixar de falar, além de falar de Goiás, falar da nossa doce Jatai, que também tem lindas paisagens, muitas paisagens bonitas, olha aqui o lago JK. Temos também festas típicas, a nossa dança principalmente é o catiro, uma dança tradicional que acontece nas festas da região. Aqui em Jatai, nós temos especificadamente a festa mais popular, uma das mais populares é a festa da onça. Temos também a festa do milho, né? Mas é o nosso cantinho dentro da região centro-oeste, né? Lindo e maravilhoso como todo o Brasil. Bom, pessoal, vocês têm, então, algumas atividades para serem respondidas. Façam a leitura atenciosa do texto que vocês receberam. Tanto na folha, né? Quem não tiver a folha tem o texto disponível na atividade no grupo, tá bom? Até a próxima aula, bom trabalho para vocês, boa leitura. Um grande abraço. Tchau. Tchau.